Qualidade 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 Buraco 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 Poluídos 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 Parece Parece Com 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 Poder 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 Diretor Colheita 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 Impressionar 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 Qualidade Qualidade Buraco Buraco Poluir-se Poluir-se Parece Parece Ao longo Ao longo Com Com Poder Poder Diretor 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 Colheita 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 Impressionar Impressionar Resultado 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 Trimestre 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 Ordem 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 Masculino 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 Picante 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 Universidade 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 Aumentar Aumentar. 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 Admitem. 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 Solo. 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 Frase. 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 Resultado. Resultado. Trimestre. Trimestre. Ordem. Ordem. Masculino. Masculino. Picante. Picante. Universidade. 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 Aumentar. Aumentar. Admitem. Admitem. Solo. Solo. Frase. Frase. Elogio. 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 Tempo. 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 Evitar. Evitares Capitão 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Entre 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 casal 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 introduzir 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente arrepender 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 elogio elogio templo templo evitar evitar capitão capitão em voz alta em voz alta em voz alta entre entre casal casal introduzir 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente arrepender 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 eleger 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 Diário Diário Vários 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 Aceitar 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 Recuperar 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 Médio 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 Falta 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 Escorregar 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 Conversação 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 Eleger Eleger Confundir Confundir Diário 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 Vários 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 Aceitar Aceitar Recuperar 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 Escorregar Conversação Conversação Depender 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 Emprestar 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 Voto 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 Deserto, deserto, oferta, 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 resolver, resolver. Resolver, 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 lista, 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 depender. Depender, emprestar, emprestar, voto. Voto, ou, ou, trabalho. Trabalho, trabalho. Gosto, gosto. Deserto, deserto, oferta, oferta, resolver. Resolver, resolver, lista, lista, restrear, 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 restrear. Sessão 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 Breve 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 Forma 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 lla Capítulo Habito 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 Arco 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 Solteiro 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 Altura 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 Rastrear Rastrear Sessão Sessão Breve Breve Forma Forma Permanecer Permanecer Capítulo 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 Habito Habito Arco 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 Solteiro 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 Altura 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 Cotevelo 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 E trás, e trás, e trás. Tampa, tampa, tampa. Tampa, tampa. Proprio, próprio, 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 desapontado, desapontado, desapontado. Desapontado. Romance. 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 Evento. 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 Péle. 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 Joalharia. 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 Cotovelo. Cotovelo. Golpe. Golpe. Atrás. Atrás. Tampa. Tampa. Próprio. 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 Desapontado. Desapontado. Romance. Romance. Evento. Evento. Péle. Pele. Joalharia. Joalharia. Classificação. 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 Classificação Inferno 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 Superar 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 Vela 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 Tarifa 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 Tender 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 Desde há milhão, 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 ao ver ser, ao ver ser. ao ver ser, ao ver ser, classificação, classificação, inferno, inferno, superar, superar, vela, vela, tarifa, tarifa, tender, tender, fresco, fresco, desde há, desde há, milhão, milhão, ao ver ser, ao ver ser, gigante, 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 academia, academia, rota, 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 balanço, 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 contra, 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 peso, 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 concentrado, 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 explicar, 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 apertar, 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 Compor 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 Gigante Gigante Academia Academia Rota Rota Balanço Balanço Contra Contra Peso Concentrado Concentrado Explicar Explicar Apertar Apertar Compor Compor Junção 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 Cultura 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 Ate 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 Magra 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 Confortável 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 Salto Salto Salto, salto, solitário, 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 unha, unha. Unha, unha, latido, 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 latido. Mastigaço. MASTIGAÇO 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 JUNÇÃO JUNÇÃO CULTURA CULTURA ATE ATE MAGRA MAGRA CONFORTÁVEL CONFORTÁVEL SALTO SALTO SOLITÁRIO SOLITÁRIO UNHÃ UNHÃ LATIDO MASTIGAÇO 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 CAMPO campo educado 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 ocorrer 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 abaixo 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 coisa 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 cunetar 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 dúzia 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 inveja 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 pouco 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 juiz 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 campo campo educado 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 ocorrer ocorrer abaixo abaixo coisa coisa co distinguir cunetar cunetar fácil cunetar fundos cunetar dúzia 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 Inveja Inveja Pouco Pouco Juiz Juiz Enveje Em vez Em vez Em vez Custo 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 Possível 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 Amelidade 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 Subir 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 Variar 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 Igual 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 Incentivar 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 Querida 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 Vizinho 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 Em vez Em vez Custo Custo Possível Possível Habilidade Habilidade Subir Subir Variar Variar Igual Igual Incentivar Incentivar Querida Querida Vizinho Vizinho Ponte 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Grosseiro Grosseiro Contratar 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 Provável 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 Existir 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 Éxitar 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 Airnav Airnav Ponte Ponte Em dobro Em dobro Grosseiro Grosseiro Contratar Contratar Provável Provável Existir Existir Expressar Expressar Solta Existir 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 Airnav Airnav Carteira 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 Valor 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 Desperdício 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 Comunidade 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 Muito 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 Grande 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 Médicum 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 Fundo 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 Empregar 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 Asa 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 Carteira 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 Valor Valor Desperdício 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 Comunidade 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 Muito 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 Grande 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 Perfeito Grande MÉDICUM MÉDICUM FUNDO FUNDO EMPREGAR EMPREGAR ASA ASA ACONTECER 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 SOBRINHO 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 PREÇO 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 Anunciar Pertencer Significar 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 Provar 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 Resposta 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 Propósito 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 Real 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 Acontecer Acontecer Sobrinho 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 Preço 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 Anunciar 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 Pertencer 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 Significar 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 Provar 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 Resposta Resposta Propósito Propósito Real 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 Ainda 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 Araia 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 Comum 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 Exigem. 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 Registro. 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 Liberar. 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 Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Tartaruga. 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 Ainda. Ainda. Araia. Araia. Comum. Comum. Semente. Semente. Idiota. Idiota. Exigem. Exigem. Registro. Registro. Librar. Librar. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Tartaruga Tartaruga Ângulo 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 Borboleta 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 Louco 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 Público 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 PIPA 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 DESTRUIR-SE TRADIÇÃO 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 PRISÃO 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 TIGELA 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 Carregar 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 Ângulo Ângulo Borboleta Borboleta Louco Louco Público Público Pipa Destruir-se Destruir-se Tradição Tradição Prisão Prisão Tigela Tigela Carregar Carregar Grosso 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 Ponto 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 CONTRASTE 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 DESAFIO 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 PORTO 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 MORANGO 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 Acreditam 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 Exército 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 Terrível 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 Grosso Grosso Ponto Ponto A figura A figura Contraste 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 Desafio Desafio Porto Porto Morango Morango Acreditam Acreditam Exército 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 Terrível Terrível Congelar 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 Juventude 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 NECESSÁRIO COMPARTILHAR ORDENAR 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 TRANCAR 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 PRAZO 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 FRENTE 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 CULTAR 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 INSTANTE CONGELAR 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 JUVENTUDE 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 NECESSÁRIO NECESSÁRIO COMPARTILHAR 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 Prazo Frente Frente Clutar Clutar Instante Instante Amargo 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 Manga 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 Salário 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 Perfeito 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 Perceber 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 Objetivo 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 Deveria 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 Chateado. Chateado. Entrada. 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 Complicado. 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 Amarbo. Amarbo. Manga. Manga. Salário. 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 Perfeito. Perfeito. Perceber. Perceber. Objetivo. Objetivo. Deveria. Deveria. Chateado. Chateado. Entrada. 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 Complicado. Complicado. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Temperatura. 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 Algum lugar. Algum lugar. �만ém. Solgad. 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 Soldado Comunicar 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 Bahia 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 Ervilha 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 Comunicar Comunicar Unidade 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 Febre 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 Diferente 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 Quadro Armação Quadro Armação Temperatura 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 Algum lugar Algum lugar Soldado Soldado Comunicar 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 Febre Febre Diferente Diferente Renda 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 Aryan 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 Culpa 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 Adormecido 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 Pálivo 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 Salve 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 Concha 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 Torre 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 Seu 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 Olavo 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 Renda Renda Ária Ária Culpa Culpa Adormecido Pálido Pálido Salve Salve Concha Torre Torre Seu Seu Ao lado Ao lado Droga 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 Tribunal Orgulhoso 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 Produzir 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 Mor verdict Âguia Águia horses Whose Guide Ele Lembre A 兩個 TORÇÃO DECIDIR 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 EMBRULHO 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 Humor Humor Droga Droga Tribunal Tribunal Orgulhoso Orgulhoso Produzir Produzir Águia Águia Torção Torção Decidir Decidir Embrulho 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 Emolhado Emolhado Humor Humor Acho 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 Cura 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 pressa 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 erro 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 justo 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 menor 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 comércio 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 lançar 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 lógico 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 sociedade 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 acho acho cura 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 pressa pressa erro 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 justo 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 menor 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 comércio comércio lançar 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 lógico lógico sociedade sociedade Auxiliade 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 Causa Derramar 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 Sombra 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 Transporte 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 Folha 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 Através 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 Fundição 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 Comparecer 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 Nível 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 Auxiliar Auxiliar Causa Causa Derramar Derramar Sombra Sombra Transporte Transporte Folha Folha Através Através Fundição Fundição Comparecer Comparecer Nível 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 Aguentar 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 Carvão 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 Limitar 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 Universo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Geral 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 Fornecem 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 Reforma Reforma Aluno 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 Escopo 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 Aguentar Aguentar Carvão Carvão Limitar Universo Universo A floresta A floresta Geral Geral Fornecem Fornecem Reforma Reforma Aluno 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 Escopo 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 Osso 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 humano favor 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 diminuir 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 funcionários 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 Júnior 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 Globo 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 Durante 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 Capaz 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 Osso Osso Alegria Alegria Humano Humano Favor Favor Diminuir Diminuir Funcionários Funcionários Júnior 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 Globo 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 Durante 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 Capaz 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 Empréstimo 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 Conquistar Conquistar Pista 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 Advertir 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 Repolho 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 Prejuizo 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 Doença 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 Cumprimentar 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 Planeta 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 Empréstimo Empréstimo Conquistar 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 Pista 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 Comelo Repolho Aparecer Cumprimentar Eu tenho dizei Contimento Parabéns Carabéns Papo Empréstimo Aparecer Toença Doença. Cumprimentar. Cumprimentar. Planeta. Planeta. Pressione. 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 Informar. 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 Brilho. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Visão. 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 Mistério. 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 De repente. repente, de repente, de repente, apesar, 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 apesar. competir 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 verbeiro 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 pressione pressione informar informar brilho brilho o suficiente o suficiente visão visão mistério 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 de repente de repente apesar apesar competir competir verbeiro 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 junte-se 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 quadra 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 em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita asmira junte-se chorar 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 geração 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 Respiração 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 Difícil 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 Escalar 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 Trovão 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 Sentido 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 Junte-se Junte-se Quadra 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 Em linha Rita Em linha Rita Chorar Chorar Geração insightful Geração Respiração Respiração Difícil 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 Escalar Escalar Trovão Trovão Sentido Sentido Enquanto 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 E futuro E futuro E futuro E futuro Março 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 Montente 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 Tentativa 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 Flux Fluxo 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 Fio 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 Exercício 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 Antigo 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 Anjo 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 Enquanto Enquanto Futuro Futuro Março Março Montante Montante Tentativa Tentativa Fluxo 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 Fio Fio Exercício 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 Antigo 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 Anjo 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 Mês Més 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 Média 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 tímido lixo 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 jornal 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 estrangeiro 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 ansioso 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 previsão 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 foco 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 tímido 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 Estrangeiro Ansioso Ansioso Previsão Previsão Desastre Desastre Fócu Fócu Terramo 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 Marinha 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 Consiste 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 Milhares 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 Val 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 Imposto 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 Transmissão 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 Estômago 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 Útil 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 Desenvolve 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 Ramo Ramo Marinha Marinha Consiste Consiste Melhor Melhor Vale Vale Imposto Imposto Transmissão Transmissão Estômago Estômago Útil Útil Desenvolve Desenvolve Luta 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 Deve 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 Travesseiro 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 Bastante 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 Negais 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 Compra 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 Compr Про Compros Comb asta Tua Compros Aronte Contra Compros 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 Tubarão Maçante 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Imagem 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 Luta Luta Devo Devo Travesseiro Travesseiro Bastante Bastante Negais Negais Compra Compra Tubarão 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 Maçante 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 Além disso Além disso Além disso Imagem Imagem Permitir 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 Moeda 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 Derrotam 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 Convidado 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 Tesouro 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 De várias De várias De várias De várias De várias Lembrar 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 Céu Lua Célula 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 PRAEMBULAR 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 CASAMENTO 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 PRAEMBULAR PERMITIR PERMITIR MOEVA MOEVA DERROTA CONVIDADO CONVIDADO TESOURO TESOURO DE VÁRIAS DE VÁRIAS LEMBRAR 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 CÉLUA CÉLUA PERAMBULAR PERAMBULAR TESOURO CASAMENTO 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 AFEIçoADO 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 Afeiçoado, documento, 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 exame, exame, exame. Exame, palco, 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 rabo, rabo. Coçar, 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 coçar. Ferver, ferver, ferver. Examinar, examinar. Examinar, examinar. Maconha. 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 Prefeito. 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 Afeiçoado. Afeiçoado. Documento. 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 Exame. Exame. Palco. Palco. Labo. Rabo. Rabo. Caçar. Caçar. Ferver. Ferver. Descobrir Examinar Examinar Maconha 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 Perfeito Perfeito Descobrir 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 Além 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 Maconha 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 Perda 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 Fichar 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 Importam 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 Discutir 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 Relação 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 Linha 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 Dividir 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 Descobrir Descobrir Além Além Lacuna Lacuna Perda Perda Fechar 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 Relação Relação Linha Linha Dividir Dividir Crescer 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 Liberdade 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 Dicionário 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 Resão Rezão 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Uniform 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 Irai 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 Herói Operar 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 Adulto Adulto Relativo 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 Cresceres Cresceres Liberdade Liberdade Dicionário 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 Razão Rezão Muito pequeno Muito pequeno Uniforme Uniforme Herói Herói Operar Operar Adulto Adulto Relativo Relativo Tratar 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 Conta 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 Nativo 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 Experiência 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 Charme Sair 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 Problema 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 Raramente 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 Secretário 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Tratar Tratar Conta 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 Nativo Nativo Experiência Experiência Charme 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 RARAMENTE SECRETÁRIO SECRETÁRIO A PRINCIPAL A PRINCIPAL REALIZAR 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 INIMIGO 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 RAIS 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 SAI 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 SOFRA 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 Palácio 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 Defender 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 Paciente 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 Movimento 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 Maravilha 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 Realizar Realizar Inimigo 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 Raiz Raiz Sai Sai Sofra Sofra Palácio 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 Defender Defender Paciente Paciente Movimento 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 Maravilha Maravilha Aconselhar 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 Personalizadas 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 Silêncio 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 Espaço 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 Terefa 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 Grematica 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 Calma 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 Vantagem 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 Importante 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 Sobrinha 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 Aconselhar Aconselhar Personalizadas 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 Silêncio 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 Espaço 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 Meja Terefa 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 Sabe Two Grematica Meja Terefa Calma Terefa Terefa vantagem, vantagem, importante, importante, sobrinha, sobrinha, acidente, 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 peça, 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 memória, 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 armada, 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 arm O Negócio Selvagem 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 Fumaça 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 Personagem 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 Obedecer 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 Mentira 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 Acidente Acidente Peça Peça Memória Memória Arma Arma O Negócio O Negócio Selvagem Selvagem A Fumaça Obedecer Obedecer Mentira Mentira Insistir 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 Conter 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 Possivelmente 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 Efeito 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 Grau 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 Acordado 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 Lidás Lidas 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 AIM 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 Em Dobra 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 Proteger Proteger Insistir Insistir Conter Conter Possivelmente Possivelmente Efeito Efeito Grau Grau Acordado Acordado Lidar Lidar Em Em Dobra Dobra Proteger Proteger Culpado 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 Negrau 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 Por Pouco Por Pouco 情 Por Pouco Por Pouco Excavação 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 Surpresa 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 Alvo 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 Deslizar 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 Amostra 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 Trilho 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 Imenso 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 Culpado Culpado Negrau Negrau Por pouco Por pouco Por pouco Excavação Excavação Surpresa Surpresa Alvo 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 Deslizar 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 Trilho Trilho Imenso 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 Contato 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 Alma 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 Desaparecer 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 Casar 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 Opinião 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 Caminho 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 Aplique 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 Cidadão 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 Autor 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 Outro 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 Contato 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 Alma 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 Desaparecer 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 Caminho Aplique Aplique Cidadão Cidadão Autor Autor Outro Outro Oficial 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 Disposto 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 Massivo 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 Pol 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 Guache 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 Si 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 Aço 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 História História Equilibrar 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 Diário 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 Oficial 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 Polo Gás Gás C C Aço Aço História História Equilibrar Equilibrar Diário Diário Cru 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 Carreira 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 Ascindo 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 Pousada Pousada Andorinha 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 Violento 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 Murciaria 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 Mercearia Excelente 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 Amizade 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 Verdade 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 Cru Cru Carreira Carreira Ácido Ácido Pousada Pousada Andorinha Andorinha Violento Violento Mercearia 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 Excelente 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 Amizade Amizade Verdade 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 Preferir-se 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 Suceder Sucedendo. 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 Ativo. 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 Paz. 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 Colina. 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 Romântico. 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 Reunir. 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 Tenir. 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 Tal. 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 Aventura. 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 Preferir. Preferir. Suceder. Suceder. Ativo. Ativo. Paz. Paz. Colina. Colina. Romântico. Romântico. Reunir. Reunir. Tenir. 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 Tal. Tal. Aventura. Aventura. Guarda. 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 Projeto. 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 Nervoso. 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 Seng. Sang. 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 sangue perder-se 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 tecnologia 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 vivo 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 horror 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 exemplo 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 corda 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 projecto projecto nervoso cego 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 sangue sangue perder-se 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 URSS technology RSS z temos mudanços perder-se e TECNOLOGIA N tecnologia Exemplo Exemplo Escravo 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 Cibonete 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 Sabedoria 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 Independente 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 Preguiçoso 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Costumeiro 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 Relaxar 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 Viagem 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 Aparecer 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 Escravo 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 Cibonete Cibonete Sabedoria 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 Independente 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 Preguiçoso Preguiçoso Lidar com Lidar com Lidar com Costumeiro 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 Relaxar 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 Viagem 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 Aparecer 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 Insetes Inset Inseto 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 Servir servir exportar 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 assim sendo batida 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 amedrontar 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 inteligente 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 perdoar 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 descrever 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 curioso 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 inseto 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 servir 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 exportar 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 assim sendo assim sendo batido 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 Perdoar Descrever Descrever Curioso Curioso Ganho 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 Colar 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 Durido 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 Remédio 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 Liquid Líquido 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 Aviante 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 Pelação 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 Século 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 Provista 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 Faculdade 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 Ganho Ganho Colar Colar Durido Durido Remédio Remédio Líquido Líquido Aviante Aviante Pelação Pelação Século 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 Provista 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 Faculdade Faculdade Féme Fémea 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 Arrumado 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 Marca 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 Elemento 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 Força 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 Vergonha 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 Espalhar 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 Oceano 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 Criu 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 Fêmea Arrumado Arrumado Marca Marca Elemento Elemento Força Força Vergonha Vergonha Espalhar Espalhar Oceano Oceano Criou Criou Período Período Alarme 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 Ney 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 Região 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 Especialmente Costa 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 Elementar 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 Maneira 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 Campanha 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 Electricum 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 Pissageiro 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 Pessageiro. Alarme. Alarme. Nem. Nem. Região. Região. Especialmente. Especialmente. Costa. Costa. Elementar. Elementar. Maneira. Maneira. Campanha. Campanha. Elétrico. Elétrico. Pessageiro. Pessageiro. Farinha. 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 Chefe. 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 Ilha. 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 FACTO. 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 UNIÃO. 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 adicionar adicionar prazer 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 ferro 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 completo 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 farinha farinha chefe chefe ilha ilha facto 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 união união honesto honesto adicionar adicionar prazer prazer ferro ferro completo completo padronizar 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 pilosos 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 clientes 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 Cliente Tempestade 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 Admirar 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 Comparar 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 Sussurro 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 Aceita 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 De fato De fato De fato De fato Confiar 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 Em Confiar Em Confiar Em Padronizar 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 Pedosos Pedosos Cliente Cliente Tempestade Tempestade Admirar Admirar Comparar Comparar Sussurro Sussurro Aceita Aceita De fato De fato Confiar em Confiar em Companheiro 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 Dor 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 Estúpido 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 Empresa 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 Dveers 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 Grêmpou 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 Vista 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 Orar 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 Abvençou 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 Suave 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 Companheiro Nicol Companheiro Companheiro Dor 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 Estúpido Estúpido Empresa Empresa Viver Grampo Grampo Vista Vista Orar Orar Abençoe Abençoe Suave Suave Sério 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 Hospedeiro 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 Falso 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 Trigo 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 Relatório 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 Caridade 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 Fortuna 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 Sincere 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 Cebola Sério Sério Hospedeiro Hospedeiro Falso Falso Trigo Relatório Relatório Caridade Caridade Fortuna Fortuna Sincer Sincer Simples Simples Cebola Cebola Língua 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 Altamente 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Teto 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 PRATA 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 PERDÃO 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 MULTIPLICAR 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 ACIMA 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 SUPERIOR 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 EM OUTRO LUGAR 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 LÍNGUA LÍNGUA ALTAMENTE ALTAMENTE QUE DISRESPEITO QUE DISRESPEITO TETO TETO PRATA PRATA PERDÃO PERDÃO MULTIPLICAR MULTIPLICAR ACIMA ACIMA SUPERIOR SUPERIOR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR COMPRIMIDO 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 VITÓRIA 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 Rionçar 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 Vista Rionçar Vista 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 Tempo 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 Dinheiro 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 Soma 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 Dívida 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 Greve 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 Eutrónicos 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 Comprimido Comprimido Vitória 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 Reunçar Reunçar Vista 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 Nenhum 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 Dinheiro 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 Soma Soma Dívida 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 Greve Greve Eutrónicos Eutrónicos Dúvida Dívida Dúvida 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 Esfregar 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 Pó 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 Combustível 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 Carpinteiro 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 Enganar 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 Local 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 Propriedade 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 Animado 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 Dúvida Dúvida Esfregar Esfregar Pó Pó Combustível Combustível Carpinteiro Carpinteiro Enganar Enganar Importar Importar Local 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 Propriedade Propriedade Animado Animado Ferramenta 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 Conjunto 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 Cheveiro 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 Aposta 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Refeição 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 Torre 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 Mordida 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 De acordo com. De acordo com. POTS. 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 Ferramenta. FERRAMENTA. CONJUNTO. CONJUNTO. CHEVEIRO. CHEVEIRO. APOSTA. APOSTA. FRONTEIRA. FRONTEIRA. REFEIÇÃO. REFEIÇÃO. TOR. TOR. MORDIDA. MORDIDA. DE ACORDO COM. DE ACORDO COM. POTS. POTS. SEGUE. 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 VIABO. VIABO. Diabo Diabo Falhou 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 Bravo 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 Ansioso 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 Minguei 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 Cuisir 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 Corrigir Ataque 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 Selecionar 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 Envolver 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 Segue. Diabo. Diabo. Falhou. Falhou. Bravo. Bravo. Ansioso. Ansioso. Ninguém. Ninguém. Corrigir. Corrigir. Ataque. Ataque. Selecionar. Selecionar. Envolver. Envolver. Riqueza. 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 Morto. 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 Azidar. 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 Vásico. 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 Sotaque. Vásico. Sotaque. 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 Todo. 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 Ninho. 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 Pia. 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 Borracha. 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 Palzinho. Palzinho. Pauzinho Pauzinho Riqueza Riqueza Morto Morto Azidar Azidar Vásico Vásico Sotaque Sotaque Todo Todo Ninho Ninho Pia Pia Borracha Borracha Pauzinho Pauzinho Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Guia 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 Despertar 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 A não ser que 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 Justa 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 Esforço 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 Claro 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 Cadeia 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 Exibição 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 Duas vezes Duas vezes Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Guia 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 Despertar Despertar A não ser que A não ser que Justa Justa Esforço 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 Claro 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 Cadeia 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 Exibição Exibição Concurso 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 Garganta 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 Lama 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 Redação Rodação Redação Algodão 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 Cansado 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 Envergonhado 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 Situação 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 Chão 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 Reduzir 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 Concurso Concurso Garganta Garganta Lama Lama Redação 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 Algodão 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 Envergonhado 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Músculo 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 rsiozo rsiozo batalha sujeito sempre que sempre que sempre que sempre que becots 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 bate-papo 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 gesto 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 desenho animado desenho animado músculo músculo princípio 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 sujeito sujeito sempre que sempre que sempre que pacote 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 providenciar 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 convite 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 Coveniente 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 Prática 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 Física 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Taxa 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 Ampli 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 Exato 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 Convite Convite Conveniente Coveniente Coveniente Prática Prática Física 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 Troca. Amplo. Amplo. Exato. Exato. Gerir. 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 Medo. 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 Pena. 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 Conduzir. 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 Capacidade. 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 Prémio. 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 Continuar. 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 Orgulho. 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 Seguro. 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 Escriturário. 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 Gerir. Gerir. Medo. Medo. Pena. Pena. Conduzir Conduzir Capacidade Capacidade Prémio Prémio Continuar Orgulho Orgulho Seguro Seguro Escriturário 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 Respeito 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 Limora 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 Forno 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 Corrida 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 Imagina 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 Voar 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 Corrida 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 Pólo 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 Internacional 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 Respeito Respeito Limora Limora Forno Forno Corrida Corrida Imagine Imagine Voar Voar Honra Honra Ganhar Ganhar Pólo 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 Internacional Internacional Dentro 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 Inferior. Diligente. 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 Estranho. 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 Ladra-o. 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 Proveja. 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 Depressivo. 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 Cerca. 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 Brigo. Brigo 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 Bombear 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 Dentro Dentro Inferior Inferior Diligente Diligente Estranho Estranho Ladra-o Ladra-o Proveja Proveja Depressivo Depressivo Cerca 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 Perigo Brigo 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 Promessa Dobrar 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 Cintura 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 Clima 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 Já 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 Militares 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 Considerar 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 Pulmão 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 Inventar 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 Vaso 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 Promessa Promessa Dobrar Dobrar Cintura Cintura Clima Clima Já Já Militares Militares Considerar Considerar Pumão Inventar 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 Vaso Vaso Coção 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 Partida 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 Cerimônia 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 Surdo 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 Receber 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 Machucar 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 Corredor 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 Tvica 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 Corredor Sorredo Corredor 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 Noz Coção Coção Partida Partida Cerimônia 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 Surdo Surdo Receber Receber Machucar Machucar Corredor Corredor Divicar Divicar Roubar Noz 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 Truc 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 Em vez de 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 Plano 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 Névoa 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 Montanha 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 Função 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 Leve 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Nação 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 Truque 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 Em vez Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Repetir 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 Plano Plano Perfeiri Névoa Névoa Lévoa Névoa Mónica 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 Função Função Leve Leve Pedir emprestado Pedir emprestado Nação Nação Certo 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 Preparar 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Certo 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 Meção 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 Poema 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 Departamento 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 Solto 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 Dificilmente 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 Formato 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 Certo Certo Preparar Preparar Arma de fogo Arma de fogo Exceto Exceto Menção Menção Poema Poema Departamento Departamento Solto Solto Dificilmente Dificilmente Formato 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 Entrar 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 Graduado 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 Cronograma 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 Multidão 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 Lei 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 Semente 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 Interesse 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 Contudo 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 Gritar 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 Extensão 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 Entrar Entrar Graduado Graduado Cronograma Cronograma Multidão Multidão Lei Lei Semente Semente Interesse Interesse Contudo Contudo Gritar Gritar Extensão Extensão Debaixo 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 Lá 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 Ampla 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 Mensagem 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 Reclamar 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 Divertires 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 Comprimento 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 Comouro 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 Especial 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 Consultório 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 Debaixo Debaixo Lá Lá Ampla Ampla Mensagem Mensagem Reclamar Reclamar Divertir Divertir Comprimento Comprimento Comouro Comouro Especial Especial Consultório Consultório Editar 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 Antepassado 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 Calor 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 Superfície 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 Nomear 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 Vão 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 Rápido 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 Inundar 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 Segredo 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 Editar Editar Antepassado Antepassado Calor Calor Superfície Superfície Nomear 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 Guerra 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 Vão 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 Rápido Rápido Inundar 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 Segredo Segredo Lavanderia 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 Desajo 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 Indentar 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 Presente 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 Sólido 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 Mente 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 Reparar 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 Resistente 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 Aldeia 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 Agulha 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 Lavanderia 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 Desejo 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 Intentar Intentar Presente 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 Sólido 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 Mente Mente Repar 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 Resistente 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 Aldeia Aldeia Agulha 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 Queimar 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 Yempden Queimar Queimar Jurar JURAR RETORNA DIFUNDIDO ESPERO EDUCAR 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 CASTELO 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 PELESTRA 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 MOBILIA 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 COMPLEXO 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 QUEIMAR QUEIMAR JURAR Jurar Retorna Retorna Difundido Difundido Espero Espero Educar Educar Castelo Castelo Palestra Palestra Mobília Mobília Complexo Complexo Cérebro 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 Nota 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 Cérebro Cérebro Natureza 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 Estrutura 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 Tosse 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 Cancelar 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 Fábrica 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 Entirrar 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 Coragem 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 Cérebro Cérebro Nota Nota Curso Curso Natureza Natureza Estrutura 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 Fábrica Enterrar Enterrar Coragem Coragem